Graças a Deus, por favor, não preguntei a Deus. O imóvel, como o Cristo, já é o maior parente que poderia nos receber. Quem sabe que você diz assim, ah, mas eu não estava lá no Éder quando feitou. Mas você também não estava na cruz quando houve a missão. E agora Maria chega lá, que o César de Vídeo vai dizer que Jesus agita no Espírito e Ele faz uma pergunta para ela. 34, e perguntou-lhe, acompanha comigo, olha o velhinho nessa pergunta. E perguntou, aonde você voltaste? Essa é a pergunta que o Senhor tem feito para mim e para você hoje. Aonde está se voltado a esperança que você tinha? Aonde está se voltado aquele sonho que você carregava e que você viu correr? Aonde você enterrou aquele projeto de prender? Aonde você enterrou aquela vontade de pregar? Aonde você enterrou, aonde você se voltou aquela vontade de adorar ao Senhor? Aonde você se voltou a esperança de viver em ter uma linda que temos dobrada ao pé do Senhor? Aonde você se voltou a esperança de viver em ter um filho? Sair do lado do mundo? Essa é a pergunta que o Senhor faz para mim e para você. Aonde nós se voltamos? Porque muitas vezes nós estamos com um problema e queremos esconder o Senhor. Amém. Amém.